Bom dia, oitavo ano, mais uma semana se iniciando e aqui estamos nós novamente para mais uma aula de história. Hoje que é segunda-feira, 10 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Revolução Francesa. Vamos ver um pouco o que foi essa revolução. O foco principal da nossa aula de hoje é sobre a crise na sociedade francesa, que foi o início de tudo. Revolução Francesa. No século XVIII, os franceses derrubaram o absolutismo monárquico em um processo que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Vamos bem, lutando por ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, Esses revolucionários, eles aboliram o regime feudal e proclamaram a república. Foi um processo complexo que durou vários anos e inspirou movimentos sociais em diversas partes do mundo. Crise na sociedade francesa. Por volta de 1789, havia na França aproximadamente 25 milhões de habitantes. O país era o mais populoso da Europa Ocidental, sendo governado pelo rei absolutista Luís XVI. Com base nas tradições do antigo regime, a sociedade francesa dividia-se em três grupos, chamado estados ou ordens. Cada um deles tinha subdivisões e, muitas vezes, rivalidades internas. O primeiro deles era o primeiro estado, onde era composto pelo clero. Ele reunia cerca de 120 mil pessoas que exerciam funções religiosas. Subdividia-se em alto e baixo clero. O alto clero era formado por bispo, abades e cônegos, que eram nascidos em famílias nobres. Sua fortuna vinha da renda de propriedades da igreja e do pagamento do dízimo. Que o dízimo, é claro, é a décima parte dos ganhos dos fiéis, em que os fiéis dão a parte dos seus ganhos à igreja. O baixo clero era composto de sacerdotes das paróquias mais pobres. Ou seja, o primeiro estado era praticamente composto pelos que faziam parte da igreja. Claro, aqueles que eram acima de todos, aqueles que eram os mais ricos. Já o segundo estado fazia parte dele a nobreza, onde reunia em torno de 350 mil pessoas. E apesar das rivalidades internas, era a classe social dominante. O segundo estado subdividia-se em nobreza, cortesã, província e togado. A nobreza, cortesã, vivia no luxo e em torno do reino, palácio de Versalhes, recebia rendas pagas pelo estado e não trabalhavam. A nobreza, provincial, era um grupo, às vezes, empobrecido, que vivia à custa do trabalho e dos impostos que os componentes pagavam para usar a terra de suas propriedades. Já a nobreza togada era um grupo rico, que era composto por burgueses, que comprava títulos de nobreza e cargos políticos e administrativos. Fazendo o resumo, o segundo estado é uma mistura entre ricos e uma pequena classe social pobre, mas que mesmo assim ainda está bem perto do clero. Já o terceiro estado, a maioria do povo, que o terceiro estado era composto pela maioria, reunia mais de 24 milhões de pessoas, que subdividiam em diferentes grupos. Havia os ricos da alta burguesia, com interesses ligados aos bancos, às grandes manufaturas e ao comércio externo. Havia também pequenos comerciantes, artesãos e profissionais liberais, como médicos, advogados e professores. Ainda faziam parte do terceiro estado os demais trabalhadores do campo e das cidades. Os camponeses representavam cerca de 80% dos franceses, incluindo desde o dono de uma pequena propriedade rural para o sustento familiar, até aquele que trabalhava como homem livre ou como servo, ainda submetido às obrigações feudais. Nas cidades, sobretudo em Paris, havia também os aprendizes, assalariados e desempregados marginalizados. Eles reuniam cerca de 200 mil pessoas que ficaram conhecidas como sans culottes. Até aqui percebemos que o primeiro, segundo e terceiro estado, ele é composto como se fossem classes sociais, onde vai dos mais ricos aos mais pobres. Claro que no segundo estado tem também as pessoas pobres e no terceiro estado tem também as pessoas ricas. Bom gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.